Noa, cadê o barrigão? Olha o barrigão! Cadê o barrigão? Cadê o barrigão? Vamos levantar! Um, dois, três e... Isso é hora! Isso é hora de beber, tá acordado! Dando gargalhada! Isso é hora, isso é hora, meu! Isso é hora! Isso é hora! Isso é hora! Isso é hora de beber seu banguero! Seu banguero! Isso é banguero! Isso é hora! Ai, papai! Ai! Lely! 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 E aí